Senhoras e senhores, dando prosseguimento aos trabalhos de hoje, convidamos para participar da mesa redonda com o tema O Contexto da Formação de Professores. Perspectivas para a Qualificação das Licenciaturas. O professor doutor Juarez da Silva Tizen, por favor. E o professor Ulisses Tavares Teixeira. Será mediador desta mesa o professor doutor Márcio Dils de Trevisol, por favor. Com a palavra, então, para mediar esta mesa, o professor Trevisol. Bom, boa noite a todos. Gostaria de iniciar cumprimentando a nossa deputada Luciane Carminati, que dá a possibilidade às condições de a gente realizar esse debate, que é bastante significativo e importante para as políticas de educação e, sobretudo, de formação inicial de professores para o Estado de Santa Catarina. E, em nome, então, da nossa deputada Luciane Carminati, também gostaria de cumprimentar, então, a todos os demais. Cumprimentar também o professor Ulisses Simadon, secretário de Educação, que nos ouve e também pode incorporar ideias e discussões que se fazem neste dia e no dia de amanhã. Mas eu gostaria, de forma muito especial, cumprimentar os nossos dois convidados, e logo mais eu já farei a apresentação dos nossos dois convidados dessa noite, nossos palestrantes, então, gostaria de cumprimentá-los e dizer da satisfação e a gratidão de compor essa mesa nessa noite. Essa mesa nós intitulamos O Contexto da Formação de Professores, Perspectivas para a Qualificação das Licenciaturas. Então, pelo próprio título, acho que fica evidente o objetivo da mesa, que é dar um panorama sobre as questões de formação de professores vinculada à perspectiva das licenciaturas. E, para isso, nós temos, então, essa honra de ter conosco o professor Ulisses Tavares, que agora eu procedo aqui, uma breve leitura, professor Ulisses, da sua apresentação. Então, o professor Ulisses é doutor em Política Internacional, comparada pela Universidade de Brasília, UNB, onde também cursou graduação e um mestrado, trabalha como pesquisador tecnologista em informação e avaliações educacionais no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, onde exerce o cargo diretor de avaliação da educação superior, tem interesse na área de educação com foco no ensino superior em processo de avaliação educacional, exames de larga escala, indicadores sociais, metodologias de pesquisa, gestão governamental, políticas públicas e políticas comparadas. Eu gostaria aqui, rapidamente, professor Ulisses, de fazer uma menção muito rápida ao seu currículo, para que todos também tenham esse conhecimento. É um currículo vasto, devo, de imediato, divulgar a todos, mas aqui eu gostaria de mencionar, pelo menos, quatro considerações ao seu currículo. Então, o primeiro é um prêmio reconhecimento pela contribuição na construção dos sinais, para que todos conheçam os sinais, é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. É importante para tomar decisões em nível de educação superior. Medalha de Honra ao Mérito, 2003, dada pela Associação das Mantenedoras Independentes Independentes de Educadores do Ensino Superior. Ainda menção honrosa do prêmio CAPES 2016 e prêmio de melhor tese de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade de Brasília. E eu gostaria aqui de destacar, ao menos, uma das suas publicações, que te gabarita esta noite estar aqui conosco discutindo esse tema de tamanha relevância, que é o artigo Redesenhando os Sinais, um convite a aperfeiçoamentos na política de avaliação da educação superior brasileira, publicada na série documental INEP 2023. Então, eu acho que esse currículo já diz muito sobre você e também todos os pressupostos que você vai trabalhar nessa noite conosco. Então, seja bem-vindo, Ulisses. Logo eu passo a palavra para você, porque farei também a apresentação do professor Juarez. Então, eu já vou proceder à apresentação também do professor Juarez. Professor Juarez Silva Tissém, professor graduado em Estudos Sociais e em Geografia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, o NOESC, mestre em Educação, Ensino Superior pela Fundação da Universidade Blumenau, doutor em Ciências Pedagógicas pelo Instituto Central de Ciências Pedagógicas, Havana, pós-doutor na Universidade do Ninho, Braga, Portugal, professor aposentado do Centro de Ciências da Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, professor voluntário do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGE da UFSC, professor do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGE da Universidade do Planalto Catarinense, Uniplac, diretor de Educação Básica na Secretaria de Estado de Educação, 2003-2007, vice-diretor do Centro de Ciências da Educação, líder do Grupo de Pesquisa Intera e coordenador de estudos em Educação Integral de Santa Catarina, vice-líder do Grupo de Pesquisa em Políticos Educacionais e Formação de Professores, Uniplac, membro da Comissão de Elaboração da PCN, propósito doutorado do PPG da Uniplac, e participa das seguintes redes de pesquisa, Rede Brasileira por Instituições Educativas Socialmente Justas, Cidades, Campos e Aldeias que Educam, da OEMESC, Observatório do Ensino Médio de Santa Catarina, e do Observatório Nacional de Educação Integral, e ainda da Rede Estudiant em Egressos de Pós-Grado em Education em América Latina, e pesquisa os temas vinculados ao currículo. Também um vasto currículo, são mais de 50 artigos publicados em periódicos, e eu gostaria aqui de fazer menção pelo menos a dois projetos de pesquisa envolvidos pelo professor, que se chamam Internacionalização dos Currículos na Educação Básica Brasileira, Repercussões, Reformas em Curso. E dessa maneira, então, e ainda mais um dos seus projetos de pesquisa, Currículo e Formação Interdisciplinar como Demandas da Sociedade Contemporânea. Bom, feitas as apresentações aqui dos nossos palestrantes, eu passarei imediatamente, então, a fala do professor Ulisses, uma fala aí de um tempo estimado de 30 minutos, e então passo a palavra, logo após as duas falas, nós faremos a abertura para as perguntas e para o debate, que é algo importante nesta noite. Muito obrigado, professor Ulisses, sinta-se à vontade. Obrigado, professor Márcio. Eu queria já pedir para colocarem minha apresentação na tela, por favor. Professor Ulisses, só um minutinho, tá? É um recado importante aqui. O recado de interesse coletivo. Alguém deixou uma mala rosa na sala de monitoramento, e a sala fecha às 19 horas, tá? Obrigado. Deve ser o dono do carro, bater, não tinha onde deixar. Bom, mas se puder... Antes de eu começar, eu queria já... Já perguntaram se a gente poderia deixar as apresentações disponíveis, então, quem quiser já fazer o download, está disponível aqui pelo QR Code. Então, enquanto vocês fazem essa leitura, eu queria agradecer aqui, primeiro, ao professor Márcio, pelas palavras, pela leitura detalhada do meu currículo, e também agradecer ao professor Juarez pela parceria aqui nessa mesa. Queria também agradecer à deputada Carminati pelo convite, à CAF, aqui, em nome do professor Romeu, do professor Everton, também pelo apoio, na verdade, vou dizer que não é só um convite, mas já é uma caminhada que a gente está entrilhando junto, pelo menos desde o ano passado para cá. E acho, queria dizer também que eu acho que esse é um evento fundamental. Confesso que quando eu recebi o convite a primeira vez, eu fiquei pensando, mas será que é a atribuição do INEP fazer essa discussão? E depois fiquei pensando, na verdade, essa discussão é importantíssima, e o INEP tem muito a contribuir. E hoje, do convite até hoje, eu já tenho conversado com várias pessoas de outros estados, e tenho dito, Santa Catarina está fazendo um movimento legal, assistam esse evento, e acho que ele precisa ser replicado em todos os estados brasileiros. Então, é com todo esse prazer de ter essa discussão com vocês, que eu trago essa fala aqui hoje. Eu vou fazer uma fala baseada em três pontos principais. Eu vou começar falando do nosso sistema de avaliação da educação superior, mais no geral, porque eu senti que existem temas gerais que foram discutidos aqui, inclusive, por exemplo, sobre o crescimento recente, de maneira muito surpreendente, da oferta dos cursos da modalidade EAD, isso não é uma realidade só das licenciaturas. Os desafios de a gente ter uma avaliação sobre a qualidade do processo formativo dos nossos estudantes, e aí, a partir disso, vou fazer uma filtragem para a gente chegar nas licenciaturas, vou avançar um pouco sobre os dados específicos que o INEP coleta sobre o estado de Santa Catarina, sem querer aparecer alguém de fora ensinando sobre a realidade catarinense para vocês, mas só para mostrar esses dados nacionais, e aí concluir com as propostas de aprimoramento da avaliação que a gente está trabalhando lá no INEP. Bom, então, quando a gente fala de avaliação da educação superior, eu acho que é importante, não sei se todos aqui conhecem, porque eu acho que parte da riqueza desse evento é justamente porque a gente está contando aqui também com professores e servidores da educação básica, mas quando a gente fala de avaliação da educação superior, o nosso arcabouço fundamental é a lei dos sinais. A gente pode reclamar que falta muita coisa nas políticas públicas de educação superior, ou de educação, mas se tem uma que está muito bem fundamentada, está muito bem estabelecida, e que completou 20 anos agora, em abril de 2024, é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Lá estão definidos vários processos, vários instrumentos de avaliação, e essa lei coloca o INEP como o órgão responsável por conduzir todas as avaliações externas. Isso implica as avaliações em loco, são comissões de professores formadas para fazer a avaliação das condições de oferta e formação dos estudantes, então, a organização didática pedagógica dos cursos, a infraestrutura, enfim, as características do corpo docente. Temos o ENAD, que é uma prova aplicada aos estudantes concluintes dos cursos de graduação, e, a partir desses resultados, e também outras bases de dados oficiais, calculamos alguns indicadores, chamados indicadores de qualidade da educação superior. Além disso, a própria lei dos sinais define que cada instituição de educação superior no Brasil precisa ter uma comissão própria de avaliação, responsável pela autoavaliação institucional, que é uma instância que vai coletar dados internamente, vai aproveitar essas avaliações externas e provocar essa reflexão para que esses resultados possam servir como evidências para aprimoramentos do processo educacional. E aí eu vou começar, no nível geral aqui, para trazer uma comparação. Eu falei que esse sistema de avaliação completou 20 anos, então, eu tenho ali os dados do censo da educação superior de 2003, do lado esquerdo, e de 2022, do lado direito. O 22 é o último censo da educação superior divulgado, o próximo deve sair agora no final do mês, ou na primeira semana de setembro. Mas a gente está falando de um aumento nesses 20 anos, vou arredondar aqui, está mais 1.850 instituições para quase 2.600 instituições de educação superior no Brasil, de aproximadamente 17.000 para 45.000 cursos de graduação de todas as áreas, de quase 4.000.000 para 9.500.000 de matrículas na educação superior, e de um aumento ali de 270 para 325.000 professores nos cursos de graduação no Brasil. Então, é um sistema que já é muito maior do que ele era 20 anos atrás, quando o nosso sistema de avaliação foi concebido. A gente pode analisar também o aumento aqui da modalidade dos cursos, como é que isso se modifica ao longo do tempo. Aqui, as barras mostram o total dos cursos de graduação no Brasil, esse aumento de 17 para quase 45.000, que eu falei, ao longo desses anos. Mas a linha mostra a porcentagem dos cursos ofertados na modalidade à distância. Então, lá atrás, em 2003, eram 0,3% dos cursos do Brasil na modalidade à distância, e agora a gente tem mais de 20%. Se a gente olha as matrículas, vejam, esse gráfico traz também nas barras o total de matrículas, esse aumento de aproximadamente 4 para 9,5 milhões de matrículas. A linha laranja considera as matrículas em cursos presenciais, e a linha verde, as matrículas nos cursos da modalidade EAD. Ninguém aqui precisa ser um especialista em estatística e educação para perceber que a tendência óbvia é de cruzamento dessas linhas, provavelmente no próximo ano do censo. E se a gente olha os dados pelos diferentes graus dos cursos, a gente pode ver, por exemplo, que os cursos de bacharelado, que sempre foram maioria absoluta, eles ainda são 89% presenciais, mas 30% das matrículas já estão na modalidade à distância. E olha que temos muitos bacharelados grandes, como o Direito em Medicina, que são exclusivamente presenciais. As licenciaturas ainda são 75% presenciais, mas 64% das matrículas já estão no EAD. E os cursos superiores de tecnologia, estamos ali 58% presenciais, mas 81% das matrículas na modalidade EAD. Então, eu estou falando isso sem nenhum julgamento normativo sobre a qualidade desses cursos. É uma descrição, de fato, para a gente ter em mente como pensar a avaliação. Se a gente pega o número de docentes, aqui tem um gráfico que mostra os docentes em exercício na educação superior brasileira. Já é um filtro em relação àquele primeiro número que eu mostrei, porque os docentes em exercício são os que estão em sala de aula. Então, a gente está falando lá de um aumento de 254 para 324 mil docentes ao longo desses 20 anos, que é muito óbvio que não acompanhou o crescimento dos cursos e das matrículas. E é claro que isso está associado a essa mudança também da modalidade da oferta dos cursos. A gente vê que as instituições públicas tiveram um aumento tímido, mas mais regular ao longo desses anos, enquanto as instituições privadas tinham ali 165 mil docentes 20 anos atrás e agora tem 151 mil, menos professores do que 20 anos atrás. Isso é um desafio da perspectiva da avaliação, porque é uma tendência de concentração de mais estudantes em menos cursos com poucos professores. E, para fazer a avaliação externa, a gente precisa desses professores. São esses professores, lá no Inep, a minha enorme equipe de 30 pessoas, 30 servidores, desculpa, são pessoas muito qualificadas, mas especialistas em avaliação. Nós não somos especialistas em engenharia, em pedagogia, em direito, em medicina, todos esses cursos que a gente avalia. Então, nós precisamos desses professores. Então, são esses professores que elaboram itens para a prova do Enad, que montam as provas, que corrigem as provas, são os professores que fazem as visitas aos cursos. Então, é uma dinâmica nova da educação superior que a gente precisa ter em mente ao pensar a avaliação. Mais alguns dados, por exemplo, como é que se diferencia a titulação dos professores quando se muda a modalidade dos cursos. Então, pegando os dois gráficos de cima, por exemplo, são instituições públicas, e da esquerda, na modalidade presencial, e da direita, EAD. Dá para a gente ver que no gráfico da esquerda dos cursos presenciais, o tom azul mais escuro é muito mais predominante, significa que temos mais professores, doutores, atuando nos cursos presenciais. E nos gráficos de baixo também é algo semelhante. Então, temos também essa diferenciação. Outra tendência interessante, e eu vou falar rápido, porque eu tenho milhares de slides, mas qualquer coisa a gente tira as dúvidas no final. Mas outra tendência interessante é perceber a diminuição da oferta e das matrículas nos cursos presenciais noturnos, que foram sendo substituídos também pelos cursos da modalidade à distância. Então, que eram 63% das matrículas lá em 2012, passam a ser 54% das matrículas presenciais, aqui em 2022. Até a escolha dos estudantes tem variado muito ao longo desses anos, e também varia ali a partir da modalidade dos cursos. A gente pode ver que nos cursos presenciais, direito, psicologia, enfermagem e medicina, estão ali entre os mais procurados. A pedagogia aparece como o primeiro ali nos cursos da modalidade AD. 650 mil matrículas em cursos de pedagogia à distância no Brasil hoje. Depois vem a administração, contabilidade e outros. Esse também é um mapa interessante. Comparando a mudança entre 2014 e 2022, em 2022 dá para ver que o mapa está muito mais colorido, estão ali coloridos os municípios onde há oferta de cursos da modalidade AD. É um aumento de 87% dos municípios com relação a 2014. Tínhamos 3.219 municípios. E esse é um dado que assusta principalmente quem é responsável pela avaliação externa, que é o aumento do número de polos de apoio presencial aos cursos EADs que estão cadastrados no sistema EMEC. A gente está falando ali de um aumento de 2018 para cá, não estou nem voltando tanto tempo atrás, mas de 15 mil para 51, quase 52 mil polos de educação à distância no Brasil. E um aumento muito significativo nos últimos dois anos, que é inclusive pós-pandemia, então não é um movimento derivado de uma necessidade de migração imediata para oferta remota. É um movimento que acontece inclusive durante a vigência já de portarias que proibiram a abertura de cursos de algumas áreas na modalidade AD, e mesmo assim um crescimento muito significativo. E aqui um dado, depois vocês podem brincar um pouquinho, para ver, estamos comparando de 2009 para 2022, o número de cursos e o número de matrículas em cursos à distância de cada estado brasileiro. Então, só para mostrar Santa Catarina, Santa Catarina, que está marcada ali, circulada em vermelho, a Santa Catarina, em 2009, tinha 180 cursos na modalidade AD, e em 2022 passa a ter 2.887. Tinha 55 mil matrículas, passa a ter 256 mil em 2022, só em cursos de AD. E aí ali tem um tipo de ranking, vou pôr aqui entre aspas, de em que posição estava em 2009, que posição passa a estar em 2022, considerando esses números. E Santa Catarina é o sexto estado com maior número de cursos e maior número de matrículas em cursos EAD no país. E aí, diante de todo esse cenário, eu queria trazer uma comparação internacional que eu acho que é interessante. Aqui, essas barras estão revelando ali para cada país a porcentagem da população que tem entre 25 e 34 anos e que já concluiu a graduação. Vou repetir, 25 e 34 anos. Num fluxo regular, esse indivíduo já deveria ter concluído a graduação. Na média dos países da OCDE, 47% da população dessa faixa etária concluiu a graduação. E eu não estou nem dizendo que essa é uma média boa, mas no Brasil isso é 23%. 23% eu acho que é um número muito revelador de que, por mais que a nossa oferta de educação superior tenha crescido tanto quanto eu mostrei aqui nos últimos slides, nós ainda temos um desafio muito significativo de formação da nossa população. Eu acho que a questão é como é que a gente consegue aprimorar, vou trazer para o meu lado, a avaliação, para garantir que essa formação está sendo oferecida com qualidade e aumentar a entrada dessas pessoas nesses cursos. E aí o que aconteceu com a avaliação ao longo desses anos? Aqui eu tenho um comparativo do Enad. O Enad avalia os cursos de graduação em um ciclo de três anos. Então, por exemplo, as licenciaturas foram avaliadas em 2021, tinham sido avaliadas antes, lá em 2017. Mas se a gente pegar um conjunto de três anos, os primeiros três, 2004 e 2016, cursos de 48 áreas diferentes foram avaliados pelo Enad. Se a gente pega o último triênio completo, ali foram 85. Então, a gente está falando de um aumento de quase 400 mil para quase um milhão e meio de estudantes submetidos ao Enad. Então, parece que a avaliação foi crescendo muito também de uma perspectiva quantitativa. Vamos fazer mais provas para avaliar mais estudantes. As visitas em loco, vejam aqui o número de visitas realizadas por ano. A gente vinha ali antes da pandemia, no número próximo de seis mil visitas, que já é muito surpreendente. A gente caiu em 2020 para 544, que é um número maior do que todos os nossos países vizinhos realizam por ano, por exemplo. E agora, nos últimos dois anos, fizemos mais de 8 mil visitas em 2022, quase 8 e 500 em 2023. Esse ano, provavelmente, vamos fazer 10 mil, ano que vem 12, depois 15, 20, até onde a gente vai. Parece também que a gente está usando os instrumentos de avaliação para acompanhar um crescimento quantitativo. E eu acho que essa discussão que a gente está tendo aqui, foi, inclusive, usada a expressão aqui, nos traz para o momento do salto qualitativo. Quais outras informações a gente precisa produzir, quais evidências da qualidade desses cursos a gente precisa para garantir que estamos fazendo, enfim, formando nossos estudantes com qualidade. Eu vou passar mais rápido aqui, porque, senão, não vai dar tempo. Temos também feito um diálogo, acho que é importante dizer, porque temos feito um diálogo tentando construir esse processo de aprimoramento da maneira mais democrática possível. A gente sabe que não vai ser da nossa cabeça, independentemente do que o professor Marcio decidiu ler do meu currículo, não vai ser da minha cabeça que eu vou tirar as regras e dizer que, a partir de amanhã, a avaliação vai passar funcionando assim, vai ser assim ou assado. Então, a gente está dialogando com muitas associações das instituições de educação superior. A ACAF é uma parceira muito presente, regular. E temos feito alguns seminários, inclusive. Tivemos aqui em Florianópolis, em abril, reunimos representantes de mais de 100 instituições dos três estados da região sul para dialogar sobre propostas de aprimoramento na avaliação. E é desse diálogo que tem surgido algumas das coisas que eu vou apresentar aqui hoje. Então, vou entrar um pouco, e vou passar rápido também, porque a minha estatística recém-contratada se empolgou lá com os dados da educação básica, e aqui eu tenho um monte de informações que ficam aí para vocês olharem depois. Mas vejam só, por exemplo, a evolução da matrícula na educação básica por rede de ensino em Santa Catarina. A gente está falando ali de um crescimento de matrículas nos últimos dez anos, de 2014 para cá, de 13,2% total, que é um crescimento que bate exatamente com o crescimento populacional. Mas ela é diferente. A oferta pública cresceu 12% e a privada, 18%. Então, dá para a gente ir vendo uma tendência de crescimento das escolas particulares na oferta da educação básica. Se a gente olhar comparativamente aos outros estados, dá para ver, por exemplo, que Santa Catarina tem uma oferta de educação básica que é predominantemente municipal, com mais de 50%, o estado respondendo por 30%, o federal é pouco significativo, dos institutos, e a oferta particular ali chegar no próximo de 18%. Está bem no meio dos estados. Então, está uma tendência na média. Poderíamos analisar por nível, por etapa da educação. A educação infantil é, obviamente, predominantemente municipal, com a participação de quase 20% da rede privada. Dos anos iniciais, o ensino fundamental ainda é muito forte municipal, mas o estadual já chega a 20%. Nos anos finais, o estadual já avançou para mais de 40%, mas o municipal ainda é predominante. E aí, na hora que entra no ensino médio, 81% estadual. E diminui também o particular, que cai para 14%, e cresce também o federal. Se a gente olhar alguns municípios, dá para ver que essa tendência não é exatamente uniforme. Então, podemos ver, por exemplo, ali, que o município de Itajaí ou Joinville tem, ou até Jaraguá do Sul, tem mais de 50% da oferta municipal. E, por exemplo, Florianópolis, ali, 43% da oferta privada. Então, também tem algumas diferenças. Esse também é um gráfico interessante. Vamos ver se fica compreensível. As colunas marcam o número de municípios, e ali no eixo X nós temos o número de escolas. Então, a primeira barra quer dizer que 75 municípios do Estado têm entre duas e cinco escolas de educação básica. Em conjunto, esses 75 municípios têm 287 escolas. 184 municipais, 100 estaduais, uma privada e duas federais. Se a gente pega as duas primeiras barras, a gente está falando de 53% dos municípios e de 14% das escolas. Se a gente pega as quatro primeiras barras, a gente está falando de 91,8% dos municípios e 53% das escolas. A maior parte das escolas está concentrada nos municípios grandes. Então, também é uma análise interessante, porque vai mudando as características. Dá para ver, por exemplo, que as escolas privadas são pouco representativas nos municípios menores e estão muito fortes nos municípios maiores. Aqui também, para vocês olharem depois a distribuição da oferta no mapa do Estado, eu vou chamar a atenção só para as matrículas nas escolas rurais, porque os outros mapas estão brilhando mais nos municípios que têm mais habitantes. Mas as matrículas nas escolas rurais, o mapa se destaca mais. Então, acho que tem um olhar interessante em alguns municípios que não estavam aparecendo ali antes. As taxas de rendimento dos estudantes, se a gente pegar lá do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, dá para ver que tem algumas diferenças, principalmente nessas migrações. As taxas de aprovação ficam ali perto de 97%, 98% nos anos iniciais do ensino fundamental, na hora que a gente migra para os anos finais, elas já caem para 91%, 92%. Na hora que a gente migra para o ensino médio, olha lá, o primeiro ano do ensino médio é 77%. E aí depois vai crescendo também, retornando ali próximo dos 90%. O que nos leva a pensar, aquelas reprovações podem estar explicando, por exemplo, aqui, esses índices da taxa de distorção e idade séria. Pegamos só ali o sexto ano do ensino fundamental para fazer esse teste e pegando 2019, 21 e 23. Santa Catarina está nos estados mais baixos ali, e se a gente ler as porcentagens, dá para ver que essa proporção de distorção diminuiu. Era 18,9%, caiu para 14%, depois caiu para 13%. Mas a distorção e idade séria significa que são os estudantes que estão com pelo menos dois anos de atraso em relação à idade dele para a série em que ele está. Então, nós estamos falando, 13,4% dos estudantes de educação básica do Estado estão com dois anos ou mais de atraso. Poderíamos falar também um pouco das características das escolas. Ali dá para ver, por exemplo, os recursos, acesso à internet e banheiro, que é uma coisa básica, seria estranho que não tivesse. Praticamente todas as escolas têm, mas algumas coisas como, por exemplo, auditório, laboratório de ciências, laboratório de informática, ainda tem uma porcentagem significativa de escolas sem esse tipo de infraestrutura. E eu vou destacar só uma específica aqui, que são as bibliotecas ou as salas de leitura. A gente está falando ali, apenas 59% das escolas do Estado têm uma sala de leitura ou uma biblioteca. Temos ali os municípios mais em vermelho são aqueles que estão com as proporções mais baixas das escolas com esse tipo de recurso para os estudantes. Ou para os professores, como foi falado aqui também, para planejamento da aula e tudo mais. Santa Catarina também é um Estado que, comparado aos demais Estados do Brasil, ainda tem uma proporção baixa de estudantes em tempo integral, matriculados na rede pública. Então, se essa for uma política, isso significa que nós vamos precisar de mais professores do que nós temos hoje. E aqui é um dado da situação funcional da contratação dos professores da rede estadual. Também estão todos os Estados ali. Vejam que esse não é um bom resultado, mas imagino que vocês já conheçam. Apenas 29% dos professores da rede estadual são professores concursados. Se a gente muda para... Isso é o censo escolar de 2023. A situação de exatamente hoje pode ser um pouco diferente. Se a gente muda para a rede municipal, isso aumenta para 53%, mas a gente ainda tem que dizer... Uma outra maneira de ler isso é quase metade dos professores não são concursados. E se a gente olha a distribuição dos municípios pelo percentual de docentes concursados, dá para ver que a gente tem uma amplitude muito grande. Então, por exemplo, o município de Treviso tem 100%, 37 dos 37 professores das escolas municipais de Treviso são concursados. E São João do Itaperiú, um de 35 professores é concursado. Tem outros municípios, como o Rio do Sul, que tem mais de 400 professores, 93% concursados, Araquari, Forquilina, São Bento do Sul, Camboriú. Todos são municípios com muitos professores e porcentagens significativas de professores concursados. Eu vou pular um pouco aqui, porque o meu tempo está acabando. Mas, enfim, a escolaridade dos docentes da educação básica também vai aumentando. Isso aqui é um dado importante. Isso aqui é a pirâmide etária, por sexo, do lado esquerdo feminino e do lado direito masculino. Se a gente considerar, fizer aqui uma possibilidade de que as professoras mulheres se aposentem aos 52 e os homens aos 55, a gente tem 33%, isso dá 27 mil professoras que já podem ou poderão se aposentar nos próximos sete anos. E 32% dos professores homens, que dá 5.600 professores, já podem ou poderão se aposentar nos próximos dez anos. Então, não é só complementar, a gente tem que pensar nesse fluxo contínuo. Bom, esse é um outro dado importante. Agora, pensando na educação superior. Aqui estão 17 cursos de licenciatura com os dados nacionais. A gente pegou a coorte de estudantes que entrou em 2017, quer dizer, todos os estudantes, pelo CPF dos estudantes, que se matricularam em um curso de licenciatura em qualquer lugar do Brasil, em qualquer modalidade, em qualquer tipo de instituição, em 2017. Qual era a situação deles em 2022? E aí a gente tem aqui o azul, que está variando ali entre 42% e 52%. Esses concluíram. Olha, a gente já era o prazo para ter concluído. Tem ali uma porcentagem que varia em torno dos 10%, que ainda está vinculado. E o vermelho ali é a taxa de desistência. A gente está falando, então, de aproximadamente 40% dos estudantes que entraram no curso de licenciatura em 2017 já tinham desistido do curso em 2022. Em Santa Catarina, isso muda um pouco, mas também temos taxas de desistência muito altas. Ali pensando, por exemplo, a licenciatura em Física, 56% dos estudantes que entraram em 2017 já desistiram do curso. A computação, existe um curso de licenciatura em computação em Santa Catarina, mas ele ainda não tem concluintes, então, por isso que não tem aquela linha ali. Mas alguns outros casos, a licenciatura em História, por exemplo, ainda tem, já tem um número de concluintes mais alto e também um número de estudantes vinculados, que é uma expectativa de conclusão maior. Aqui daria para a gente fazer uma análise também sobre os números, se a gente pegar lá quantos ingressantes, quantas matrículas e quantos concluintes a gente tem em cada um desses cursos, eu já vou passar para o próximo, que é o dado de Santa Catarina. Não são números muito altos. A gente pode pegar lá, por exemplo, que os cursos de licenciatura em Artes Visuais, a gente teve em 2022 98 ingressantes. Contando com eles, nós temos 269 estudantes matriculados. E em 2022, 39 estudantes concluíram o curso. Então, aqui já não são mais as mesmas pessoas, mas a taxa ali, quantos concluintes para quantos ingressantes, está dando 40%. Então, também dá para a gente perceber ali uma perspectiva de formação de um percentual baixo desses estudantes. E aí eu queria só dar um exemplo mais geral também. Nós temos hoje no Brasil, esse número sempre me impressiona, nós temos hoje aproximadamente 4 milhões de vagas ofertadas para cursos de licenciatura no país. A gente, obviamente, perde muitos estudantes no recrutamento. Essas vagas não são todas preenchidas. São preenchidas aproximadamente 600 mil. Ao longo do curso, na permanência, a gente também perde os estudantes. Então, não são 600 mil que se formam, são mais ou menos 280 mil. E depois que eles se formam, a gente perde mais uma vez na entrada na carreira, porque nem todo mundo quer virar professor. E aí a gente fez um teste com os estudantes que fizeram o ENAD das licenciaturas em 2017, e nós localizamos eles no censo escolar de 2022. cinco anos depois da conclusão do curso. E a gente achou ali 95 mil professores, dos quais mais de 40 mil já eram docentes à época da graduação, estavam fazendo a segunda licenciatura. Então, a gente está falando de um sistema que ofertou 4 milhões de vagas para cinco anos depois da conclusão do curso gerar 40 mil novos professores. Se a gente estivesse falando de eficiência, a gente poderia dizer que esse sistema rendeu 1%. Então, a gente precisa jogar a luz e começar a atuar em todos esses pontos. Não é só uma questão de recrutamento, preenchimento das vagas, não é só uma questão de permanência, não é só uma questão de carreira. É tudo. É tudo isso. A política que está sendo pensada aqui precisa avançar em todas essas frentes. Eu vou ultrapassar meu tempo. Temos dados também para mostrar como é que está a oferta, se presencial ou à distância. Então, grande parte da oferta já é à distância ali, mas é uma oferta que varia, dependendo da área de formação. Há também uma diferença ali na oferta entre públicas e privadas, mas eu queria entrar em alguns pontos que eu acho que são mais importantes aqui. Um é que o INEP calcula também, e isso, em um estudo mais detalhado do Estado para a construção dessa política, poderia ser feito a nível da escola, mas se calcula um indicador de formação docente para verificar se o professor daquela turma de biologia tem uma licenciatura em biologia, ou se ele tem o bacharelado, ou se ele tem outra licenciatura, ou se ele não tem educação superior, ou enfim, o que está acontecendo? E ali, só para dar um exemplo, isso aqui é o dado nacional. Vou pegar ali, ensino médio física, está escrito lá 55% na barrinha verde, estão vendo? Vou explicar o que significa isso. 55% das turmas de física na educação básica brasileira, pública e privada, têm professores licenciados em física. Agora eu vou ler diferente. 45% das turmas de física brasileiras não têm um professor licenciado em física. E aí a gente poderia ver isso em qualquer das disciplinas, em qualquer etapa de ensino ali, destacando que o mais vermelhinho é o professor sem formação superior, que está presente em todas as linhas dos três gráficos. Se a gente olhar a distribuição também, onde é que a gente está formando os nossos estudantes? Vou começar com a pedagogia ali embaixo, é o mapa mais colorido. Parece que a gente está formando pedagogos pelo Brasil inteiro. Quase, ainda tem muitos pontos em branco. Mas se a gente vai andando ali, vejam o gráfico da física. Aí vem a questão da carreira que foi debatida aqui. Será que o estudante de licenciatura em física, ainda que seja de um curso presencial, ainda que seja em uma instituição pública, ainda que ele receba bolsa, mas se ele estuda em Florianópolis, ele vai para o município do interior para dar aula e fazer carreira lá? Será que ele vai para todos esses pontos brancos do mapa que nós temos no Brasil todo? Então, são múltiplas questões. Bom, tinha alguns dados do Enad, e eu queria só trazer que os estudantes de licenciatura têm um perfil específico, são predominantemente mulheres, mas a gente já sabia disso, basta olhar a porcentagem de professoras. São predominantemente primeiras da família a cursar a educação superior, e mais de 70% têm ali renda familiar de até três salários mínimos. Então, tem um perfil específico. Se a gente olhar as notas do último Enad, são notas nacionais um tanto baixas. Ali são as médias nacionais que estão variando em torno de 36 a 45 pontos, em uma escala de 0 a 100. O histograma mostra a distribuição das notas dos estudantes de pedagogia, com essa média ali próxima de 36. É claro que tem bons estudantes que tiraram notas acima de 80, mas a maior parte está ali tirando notas próximas entre os 20 e os 40 pontos. Então, são notas um tanto baixas. E aqui, esse é um dado importante de ser discutido também. Eu não quero reforçar nenhum preconceito ou estereótipo, mas esse é um estudo que foi feito pelos professores Júlio Bertolin e Hélio Bittencourt, talvez vocês conheçam, aqui da Universidade de Passo Fundo e da PUC do Rio Grande do Sul, analisando dados do Enad. Eles têm uma pesquisa extensa sobre qualidade da educação superior e o impacto do capital cultural. Existe uma forte literatura que diz lá que os estudantes de capital cultural mais alto, e a gente poderia chamar isso de outras formas, de nível socioeconômico mais alto, enfim, podia pegar diversas variáveis diferentes aqui, eles têm uma chance maior de ter notas mais altas nas nossas avaliações. E aí eles fizeram essa comparação entre estudantes de cursos presenciais e a distância nas notas do Enad. Então, eu queria pegar, por exemplo, ali, a primeira linha, o subgrupo dos estudantes negros e pardos de cursos presenciais. Vamos lá para a pedagogia agora. Eles tiveram a média 41,2. Se a gente pegar os estudantes brancos de cursos EADs, eles tiveram a média 39,7. Só aquelas casas coloridas ali, é que a tendência esperada se mantém, mas em todas as casas brancas ela se inverte. Vejam só que o caso brasileiro é o único do mundo em que se constatou essa transgressão de uma previsão teórica de que estudantes com capital cultural mais alto vão tirar uma nota mais baixa. Aqui, tanto na administração, no serviço social e na pedagogia, com as notas analisadas, estudantes de cursos EADs de capital cultural alto estão tirando notas mais baixas que estudantes de cursos presenciais de capital cultural baixo. Então, essa é, de fato, uma preocupação. Bom, e aí vamos lá para a avaliação. Falei que a gente faz três coisas. Avaliação em loco com as visitas, os indicadores e o ENAD. Então, sobre a avaliação em loco. Hoje a gente tem um instrumento de avaliação que é passado para esses professores, eles são capacitados e eles vão lá verificar esses requisitos de formação. Esse instrumento é único para o país todo, para aqueles 46 mil cursos, para as nossas 2.600 instituições. A gente tem pensado que um passo importante para a avaliação é que ela precisa reconhecer melhor as especificidades dos cursos e as missões institucionais. E aí, por mais que cada coordenador de curso, de graduação, possa dizer, tem uma coisa que só eu faço e eu gostaria que fosse reconhecida, não dá também para a gente ter 45 mil instrumentos de avaliação. Então, pensando nas áreas em que esses cursos estão classificados, são 10 áreas, ali existe essa classificação chamada Cine Brasil, que classifica os nossos cursos. Estamos começando, então, a elaborar uma proposta de que os instrumentos de avaliação tenham uma dimensão específica para cada uma dessas áreas. Então, o que os cursos da área de educação, todas as nossas licenciaturas, têm em comum e de específico que eu poderia aproveitar esse olhar qualitativo de uma comissão de avaliação para trazer para a avaliação. E esse é um ponto importante. E, a partir disso, também reconhecer outras especificidades, como, por exemplo, aquilo que é específico do EAD, aquilo que é específico do curso superior de tecnologia, e por aí vai. Aqui, é só um exemplo, isso é uma proposta ainda em desenvolvimento, não estou dizendo que isso é final, mas são títulos dos objetos de avaliação que a nossa comissão está pensando para avaliar os cursos da área de educação. Então, começa a se pensar, por exemplo, como é que está a organização específica dos estágios obrigatórios supervisionados dentro dos cursos da educação. As práticas de ensino, as atividades de extensão nas licenciaturas, os laboratórios didáticos para a formação básica, por aí vai. Então, tem uma série de conhecimentos e competências que foram, inclusive, destacados aqui, que não é só saber a matemática. Se não estiver inserido naquele contexto, naquela realidade social, isso também não tem significado. Tem uma série de características aqui que poderiam passar a ser avaliadas. Além disso, a gente está propondo também uma perspectiva de avaliação multidimensional da educação superior. Hoje, talvez, vocês tenham visto já, em geral, as instituições colocam um outdoor na porta dizendo lá, eu sou conceito 5 no MEC. Isso é significar que ela tem a nota máxima. Mas o que significa esse conceito 5? Que indicador é esse? A gente calcula vários indicadores. Nem eu sei qual é aquele que ela escolheu para colocar ali. Então, a gente tem pensado em divulgar resultados de avaliação por múltiplas dimensões. Falar, por exemplo, como é que estão os resultados desse curso de graduação, pensando, sim, no Enad, pensando nesses indicadores de valor agregado. Estamos fazendo estudos também sobre empregabilidade desses egressos. E aí, para o caso das licenciaturas, isso é muito fácil, porque o censo escolar é do INEP. Estamos pensando lá nas condições de oferta e formação, nos indicadores específicos de pesquisa e desenvolvimento, inclusive a pesquisa realizada no âmbito da graduação, a iniciação científica, os indicadores de extensão, que eu sei que são importantes, especialmente importantes para as instituições comunitárias aqui, e outros dados, como, por exemplo, indicadores de acesso, permanência e conclusão. Divulgar um painel, uma cesta de indicadores desse tipo, parece passar uma mensagem mais transparente, mais compreensível para quem usa os dados. Seja o estudante que está escolhendo o curso de graduação para entrar o ano que vem, o professor para fazer uma análise dos resultados da avaliação externa, o Ministério da Educação para definir as políticas de regulação ou de financiamento. E aí o Enad, deixei por último. O Enad, desde que a gente divulgou os últimos resultados das licenciaturas, isso gerou, que foram aqueles dados que eu mostrei resumidamente, aquelas notas próximas de 40%, isso gerou uma certa comoção. Olha só, precisamos fazer alguma coisa para melhorar o processo de formação de professores no Brasil. E aí foi formado um grupo de trabalho no âmbito do Ministério da Educação, com todas as secretarias do MEC, NEP, CAPES, Fórum Nacional de Educação, Conselho Nacional de Educação, mais as associações das instituições de educação superior, e muita coisa foi discutida lá. Inclusive, por exemplo, a necessidade de revisão da diretriz curricular. Não estou dizendo que essa diretriz que saiu é que foi discutida lá. A necessidade de ampliação das bolsas de PIBID, enfim. E da perspectiva da avaliação, todas essas mudanças que eu já falei aqui, mas o carro-chefe é o Enad das licenciaturas. E aí o que nós fizemos? Agora já no INEP, saindo desse GT, constituímos uma comissão de especialistas em ensino em cada uma dessas áreas avaliadas. São 17 licenciaturas diferentes avaliadas. porque as comissões do Enad anteriormente, elas faziam a prova do bacharelado e da licenciatura. Então, eu tinha uma comissão de matemática que elaborava as duas provas, essas provas compartilhavam itens. Então, eram muito mais itens relacionados aos conteúdos disciplinares da matemática do que itens relacionados às competências do ensino da matemática. Então, essa é uma mudança de chave. Agora, o foco é nas licenciaturas. pegamos esses professores, que são especialistas em ensino de cada uma das áreas, incluímos nessas comissões professores da educação básica. Todos esses professores são escolhidos a partir de indicadores objetivos, da educação superior a partir dos resultados dos últimos ciclos avaliativos, e os da educação básica a partir dos resultados do IDEB. Temos professores de todas as áreas participando. E eles revisaram as matrizes para dar esse foco muito maior nas competências docentes, pensaram nos padrões de itens. E essa prova do Enad, vou até mostrar aqui as 17 áreas. Essa prova do Enad, ela tinha antes, ali o modelo até 2020, tinha 40 itens, sendo 30 do componente específico, que era do curso da área. Agora, a gente passa a ter, ao invés de 40, 105 itens. Claro que nós não vamos pedir que um estudante responda 105 itens, mas nós vamos usar aquele modelo dos BIBs, os blocos incompletos balanceados, que são usados no SAEB, por exemplo, para distribuir esses itens entre os estudantes de uma maneira que, no conjunto do curso, a gente tenha conseguido cobrir uma matriz muito maior, e uma matriz focada nessas competências docentes. Então, a partir desse conjunto de itens, a gente consegue produzir evidências melhores, inclusive passar a pensar em o que seria um desempenho esperado. Ao final da graduação, respondendo a essa prova, era esperado que os estudantes se atingissem em tal nota. Não é uma nota de corte que vai reprovar o estudante. Não é isso. É um apoio para um nível de interpretação da nossa escala de resultados. E, mais que isso, permitir também um acompanhamento temporal da evolução desses cursos. E, por último, o Enad entra também... Vou lembrar aqui que o Enad, lá na Lei dos Sinais, no artigo 5º, está dito que o Enad deve aferir as competências, habilidades e os conhecimentos previstos nas diretrizes curriculares nacionais. E a gente sabe que as diretrizes prevêem competências teóricas, mas também práticas. Então, o Enad avança sobre a avaliação das competências práticas. E é por isso que é importante que a gente tenha aqui representantes das redes estaduais e municipais. Qual é o ponto? Não é a criação de uma avaliação toda nova, simulada para o estudante dar uma aula. O estudante de licenciatura, ele já tem que dar uma aula. Ele já faz um estágio durante a sua graduação. Então, nós vamos receber essas informações. O coordenador do curso, da graduação, vai fazer a inscrição desse professor, vai dizer que o professor fulano é o professor dessa instituição de educação superior orientador do estágio, responsável por isso ali. Vai dizer que o estudante está fazendo o estágio na escola tal, sob supervisão do professor tal. E aí nós vamos pedir que o estudante preencha um questionário, apresente um plano de aula, da aula que ele vai dar durante aquele estágio. E vamos pedir também para que o professor lá da escola faça uma avaliação desse estudante. Esse professor da escola, ele vai atuar como um avaliador externo do INEP. Da mesma maneira que eu falei que nós temos professores que colaboram na elaboração das provas dos itens do Enad, ou professores que fazem as visitas em loco, esse professor de educação básica está sendo convidado a participar de um processo de avaliação da educação superior. E se ele está atuando como um avaliador externo do INEP, ele vai ser remunerado por isso também pelo INEP. Então, é um esforço de colaboração interfederativa fundamental. Nos parece que é uma maneira de avançar o olhar e coletar informações sobre a execução de todas essas atividades previstas. Não é só saber se está acontecendo, onde está acontecendo, mas a qualidade do que está acontecendo ali. Então, esse é o movimento principal que o INEP está conduzindo. A gente sabe que vai ser desafiador, que vai ser difícil, que vai envolver vários atores novos. E nesse primeiro momento, nessa edição, pelo menos, eu diria que até mais, mas nessa edição, com certeza, esses resultados ainda não vão ser computados para fins regulatórios, da avaliação prática. Teórica, sim. Mas para fins diagnósticos. Porque, ainda que o Brasil seja o país que coleta mais informações sobre a educação superior do mundo, nós ainda não temos informação sobre a execução dessas atividades práticas. Bom, falei muito, mas fico à disposição para as perguntas. Obrigado, Ulisses. Agradecemos muito os seus dados e também a sua fala. Eu acho que tem questões muito importantes que depois a gente pode aprofundar também no debate, especialmente sobre essa relação entre massificação e democratização com qualidade da oferta de vagas na educação superior. Então, agradeço muitíssimo, novamente, a sua apresentação. E, antes de passar a palavra ao professor Juarez, eu gostaria só de informar que as apresentações serão disponibilizadas a todos. Então, todas as apresentações que teremos aqui no seminário serão disponibilizadas. Professor Juarez, novamente, seja bem-vindo. A palavra está contigo. Obrigado. Boa noite a todas e todos. Uma alegria enorme encontrar novamente vocês, professores de Santa Catarina, pessoal da gestão, com as quais, ao longo desses 43 anos, eu tenho estabelecido uma relação super, super ampla, seja com o sistema CAF, seja com as universidades públicas, UFSC, UDESC, seja também com a Secretaria de Educação, quando atuei na educação básica. E me sinto completamente à vontade para essa conversa, nessa noite de hoje, e para a qual gostaria de agradecer muitíssimo ao convite, a começar pelos organizadores, professor Odilon, professor Elcio, deputada Luciana Carminati, meu amigo Vinícius, da Uniplac, que aqui está conosco. A Uniplac fez esse convite também para que eu a representasse um pouco nesse evento. Quero dizer, é claro, que a minha intervenção aqui não é a voz da Uniplac, mas, de toda forma, é um pouco essa representação também, e é uma forma muito particular da minha leitura sobre esses cenários, então, o contexto da formação de professores na perspectiva da qualificação das licenciaturas. Fiquei bem feliz de que essa mesa está composta pelo nosso colega Ulisses, e quero cumprimentá-lo, prazer em conhecê-lo, professor Márcio, que já conhecia. Quero dizer que o Inep é bom por várias coisas, mas ele é muito bom porque, em geral, a gente acha que não faz as coisas bem, e o Inep diz de certeza que a gente não faz as coisas bem. E a gente, na verdade, só vai dizendo que realmente é, realmente é. Então, o Inep tem um papel fundamental na construção desses elementos que poderiam ser a sustentação da política educacional. Fiquei pensando enquanto ouvia o Ulisses, é o que a gente faz com isso. Como é que a gente opera aqui em Santa Catarina, no nível da nossa articulação, como é que a gente tem se reunido e organizado para discutir profundamente esses dados. Então, me parece que, nesse sentido, esse seminário é absolutamente estratégico, porque ele está reunindo, interinstitucionalmente, agências formadoras, órgãos de governo, o legislativo e todas as esferas que, de alguma forma, têm o compromisso com a formação humana. Então, eu gostaria de apresentar a minha intervenção em, basicamente, três pontos. Um ponto que eu vou trazer um pouco o contexto mais amplo, no qual estão implicadas a educação e a formação de professores. Um pouco também das iniciativas mais locais, que não dá para chamar de Santa Catarina uma política estadual de formação de professores. E termino com alguma ousadia de alguma sugestão do ponto de vista do encaminhamento, uma vez que o título é perspectivas para a qualificação das licenciaturas. Então, eu começo dizendo que, realmente, e aí está mais do que demonstrado, as condições gerais que envolvem a formação inicial de professores de Santa Catarina, assim como em todo o Brasil, elas são delicadas. E, por isso, exigem muita atenção, muita atenção dos setores públicos, das instituições formadoras, da comunidade acadêmica e da sociedade civil. Estamos vivendo um certo apagão. Não é um apagão momentâneo, é um apagão longo. E nós estamos vendo a luz se apagar. E a gente precisa tomar atitude séria, articulada, potente, forte. Esses dados que estão aí não são surpreendentes. Eles são dados que a gente, de alguma forma, já os tem, mas estão dispersos. Estamos vivendo, então, esse apagão que, nessa que é considerada uma das atividades, uma das dimensões mais fundamentais da constituição societária. Não estamos falando de qualquer coisa. Estamos falando de formação humana. Estamos falando de formação humana plena. Estamos falando de constituição de sociedade. Nós estamos aqui tratando de questões secundárias. Muitas são as nossas inquietações. Certamente, nós temos algumas respostas, mas não todas. Mas outras, talvez, a gente precise buscar a partir de elementos como esse que foram dados aqui na fala do Ulisses. E aí, nessa preparação dessa minha intervenção, algumas perguntas me vieram à mente, como motes, então, para o debate. Conhecemos, nós aqui, catarinenses, conhecemos as condições nas quais se desenvolve a formação inicial de professores em Santa Catarina? Será que conhecemos? Conhecemos os números. Talvez. Mas, talvez, a gente conheça a realidade institucional. Ou, no máximo, de cada sistema isolado. Mas, carecemos de um debate para conhecermos mais profundamente as condições em que nos encontramos. que perfis profissionais sustentam a formação de nossas crianças, nossos jovens, nossas pessoas adultas na educação básica. Quem está formando o meu filho, minha filha, meu neto, minha neta? Essa é uma pergunta fundamental. Todos estamos, eu tenho netos, eu estou muito interessado em saber quem está formando os meus netos. Quais articulações existem entre essas esferas e redes, instituições, para o desenvolvimento sustentável da formação de professores em Santa Catarina? Essa palavra sustentável não está solta aqui, não. A gente pode falar de tudo em termos de política, mas nós não podemos falar que temos sustentabilidade na nossa iniciativa de formação de professores. Ela é completamente desarticulada, pelo menos do meu ponto de vista, do ponto de vista da minha avaliação. Quais concepções de formação mobilizam os currículos das licenciaturas em nossas instituições? Quais condições objetivas, financeiras, investimento material, tecnológico, de apoio, sustentam o trabalho docente em Santa Catarina? E assim eu poderia listar uma série de outras questões e eu terminaria perguntando, enfim, na nossa dita bela em Santa Catarina, em que se propaga tratar tão bem nossa gente, como estão sendo tratados aqueles que educam essa gente que educa? Nós temos aqui ótimos indicadores econômicos. O que importa nessa reflexão não é dar conta das respostas, mas suscitar essa discussão que nos mobilize a todos, individual e institucionalmente. Nós temos uma situação bastante complexa no Brasil e, obviamente, Santa Catarina é reflexo disso. Basta ver, se estamos falando de indicadores, basta ver o resultado do IDEB. Eu acho que ele é muito significativo para a gente pensar a política de formação inicial. E, logo de início, então, lanço uma constatação, mas uma informação importante. Há uma baixa produção científica envolvendo o tema da formação de professores sobre Santa Catarina. Nós temos muitos pesquisadores discutindo formação de professores, mas nós temos poucos, inclusive no artigo aqui de 2003, da nossa colega lá da Uniplac e mais duas colegas, dá conta que apenas nove artigos, em 2022 e em 2023, envolvendo alguma medida a discussão sobre os panoramas da formação inicial em Santa Catarina. O que a gente tem é muita produção setorizada por área de conhecimento, falando de formação na educação básica, formação continuada, mas sobre o panorama da educação, da formação inicial em Santa Catarina, trazendo esses dilemas que nós temos, essas questões todas, nós temos uma produção muito rarefeita. Vivemos problemas graves em duas dimensões. Uma dimensão que é do ponto de vista histórico, acho que os meus amigos Odilon e Celso trouxeram isso com muita evidência, nós temos um projeto tardio, um projeto fragmentado, um projeto desarticulado de educação brasileira, não vou tratar disso aqui, e temos um outro, um desafio de outra dimensão, que é do ponto de vista do sistema de influência. nós estamos vivendo mais recentemente uma forte influência dos contextos internacionais de projetos de escala transnacional que estão aportando, se reterritorializando, se recontextualizando aqui em Santa Catarina com muita força. E sabemos todos que são projetos que nem sempre se alinham, coadunam com essa ideia, força de formação humana plena para o desenvolvimento das pessoas. Acho que a gente não pode abrir mão desse conceito que não é, estamos falando de formação, não é formação de professores. Formação de professores é uma dimensão estrita de uma formação humana plena para o qual nós precisamos ter profissionais que entendam e se envolvam com esse nível de formação humana plena. Não vou falar aqui de educação integral, porque a própria adjetivação integral, ela é o que falta. O bom é se a gente tivesse um país em que apenas educação bastasse, não precisasse criar educação integral, educação inclusiva. Toda forma de adjetivação é uma expressão da falta histórica. Bom, vamos aos macro cenários. Todos e todas nós nesse plenário sabemos que a formação de professores aqui em Santa Catarina, no Brasil, estão implicados em uma relação mais ampla, de nível geopolítico que se fortalece, se hegemoniza, movimentos que viajam dos macros aos micro contextos, baixando os seus interesses nos municípios, nos estados e fazendo com que a educação tenha um deslocamento profundo. Estamos vivendo, não tem a menor dúvida disso, nós não estamos vivendo uma mudança do modelo socioeconômico, mas estamos vivendo uma mudança profunda no sentido da educação e da formação humana. E todos nós aqui, seres humanos bípedes, com telencefalo desenvolvido e pouco dinheiro no bolso, precisamos saber que nós estamos tratando de algo profundo, que é o deslocamento do sentido do desenvolvimento humano. E nós estamos envolvidos, presos em teias de relações geralmente complexas, tecidas num movimento difuso, que associa o poder econômico ao poder político, ao poder ideológico, ao cultural e a tantas outras atividades da vida humana, na qual a educação em geral e a formação inicial de professores estão implicadas. Com evidência, vemos a educação sendo apresentada, organizada e direcionada a serviço da economia. Não que a economia não seja um problema. O problema é colocar a educação do ser humano a serviço da economia. Entre os movimentos geopolíticos e macroestratégicos da sociedade de mercado, que marcam mais profundamente esse tempo histórico, estão os globalismos, a chamada nova governança, o novo gerencialismo, o pragmatismo de resultados, movimento de alto impacto, que demandam reformas em diversos setores e novas gramáticas na formação humana. Isso é evidente demais. Nós estamos vivendo uma espécie de uma nova gramática. Esses dados, Ulisses, esses dados que estão aqui é a evidência de uma nova gramática. Mas não é uma nova gramática só do ponto de vista da linguagem e do discurso. É uma nova gramática do ponto de vista do sentido do humano e a sua relação com o mundo. Estamos falando de relação com o mundo, não estamos falando de formação, para botar uma pedagogia aqui, outra pedagogia ali, mais uma coisinha cá. Enquanto a gente discute o varejo, eles decidem no atacado. Nós temos que pensar no atacado. Pensar no atacado é pensar nessa dimensão. Eu sou especialista em currículo, eu tenho dito às vezes assim, o problema do currículo não é pensar o que a gente faz do currículo, é pensar o currículo que fazem com a gente. É pensar como é que esses movimentos estão implicando e estão remanejando, deslocando essa tradicional concepção da educação. E para mim, e não é uma evidência minha, mas é uma evidência, por exemplo, do Roger Dale, que diz que uma das grandes questões desse deslocamento, e que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção, é o deslocamento do sentido da educação de um bem público, de um direito subjetivo, universal, inalienável, para se transformar num serviço. Aliás, um serviço altamente concorrido e estrategicamente regulado. Prestem atenção, esse deslocamento, esse modelo com o qual a gente está olhando para frente, ele como um gigante, um monstro gigante, nos vai tomando a todos, ele é arriscado. Nós somos no Brasil dois milhões e trezentos mil professores. Eu tenho muita curiosidade de saber quantos por cento, já que estamos falando de dados, quantos por cento dos nossos professores compreendem o sentido profundo da educação e da formação humana para formar crianças, jovens e adultos nesse país. Esse deslocamento, ele é arriscado porque ele produz uma outra tendência. Antes a gente discutia, quem fez pedagogia aí, sabe que a gente discutia tendência histórico-crítica para a tendência construtivista, para a tendência tecnológica, aí agora a gente toma consciência de que isso não era o mais grave. O mais grave é que a tendência agora é da massificação. A tendência é da plataformização. A tendência é do espécie de abandono da formação humana plena. Quem, fundamentalmente, está preocupado e ocupado com a formação humana plena. Estamos diante de uma outra racionalidade, que se hegemoniza, basta ver aqui os dados, basta ver os dados. E que vai trazendo, então, outro sentido para a educação. isso tudo não é por coincidência, isso tudo é parte de um projeto. É parte de um projeto, inclusive o projeto que criou a crise, que criou a crise, por exemplo, no setor público, e que trouxe um conjunto de indicadores difusos, uma gramática difusa para dizer que os indicadores do trabalho do Estado, do trabalho público, é negativo para justificar a presença do mercado e dos setores privados nas atividades e ocupa a educação sem o menor constrangimento. Esse, assim, esses indicadores que estão mostrados aqui pelo Inep, e aí o risco, o risco, quanto mais a gente difunde os indicadores negativos, mais a gente corre o risco de abrir espaços para que o sentido do público da educação, na ideia da eficiência, da modernização, da inovação, ele vai dizendo, bom, lamento, mas vocês que pensam o público não são capazes de ser tão inovadores quanto nós, e o mais grave é que eles fagocitam os nossos conceitos históricos. Se vocês prestarem atenção na tradução das diretrizes educacionais curriculares dos organismos que estão alinhados aos setores da economia, são todos conceitos dado um verniz de modernidade sobre uma essência que é pública. Olhem os textos das diretrizes e vocês vão ver. Basta olhar, por exemplo, o discurso da BNCC e da própria pedagogia das competências e as pedagogias empreendedoras, elas chegam até a falar de materialismo histórico-dialético, chegam até a falar de emancipação, chegam a falar de conceitos que, para nós, historicamente, foram muito caros, foram muito caros. Bom, trata-se de uma maquinaria colocada em defesa, então, de alguns padrões e entre esses padrões com as quais a formação inicial está ficando cada vez mais implicada, está, como disse, a plataformização da atividade pedagógica. Nós estamos, os professores estão sendo observados, os autores chamam isso de capitalismo de vigilância. Nós estamos sob a égide de um capitalismo da vigilância na plataformização da atividade pedagógica. Estamos sob a batuta das avaliações de larga escala, das performances, do aligeramento da formação, da valorização do notório saber, da flexibilização curricular. Cuidado, eu sou especialista em currículo e, quando falo em flexibilização curricular, me dá um certo arrepio. Não que eu não entenda que é um sonho, foi um sonho histórico nosso ter uma flexibilização curricular, mas não essa, não com essa finalidade e nem com essa origem. A polivalência docente, olhem, polivalência docente. Ulisses dizia, poucos professores para muitos alunos e, mais ainda, poucos professores para muitas áreas de conhecimento. Então, nós estamos diante de uma situação complexa, gente, complexa demais. Pacotes de soluções educacionais e curriculares e tantas outras estratégias que, no seu conjunto, culminam com a já conhecida precarização ainda maior da educação, da formação de professores e do trabalho docente. Aqui no Brasil e em Santa Catarina, se tratando de formação inicial de professores, envolto a esses cenários mais amplos, o que temos, assim, desde a RATSU Estudiorum, o Celso me ajuda, desde a RATSU Estudiorum, são as licenciaturas. A gente não avançou nesses 500 anos, continuamos fazendo licenciatura desde lá, se não me engano. E, nesse âmbito, me vêm outras perguntas. Qual espaço social, político e econômico possuem as licenciaturas no contexto desse arranjo social marcado pela sociedade e mercado? Em que lugar a gente coloca a licenciatura hoje? A gente está falando aqui que tem que fazer isso, fazer essa estratégia, mas precisa pensar nesse contexto da ocupação social, que espaço social, político, estratégico tem as licenciaturas e a formação de professores? Uma segunda pergunta, qual conhecimento conta nessa perversa hierarquia da ocupação social? Se nós estamos falando de deslocamento de tendência, estamos tendo também um deslocamento do ponto de vista do sentido do conhecimento. Não é mais o conhecimento desinteressado, o conhecimento da produção da vida, da existência humana, é o conhecimento útil, é o conhecimento utilitarista, o conhecimento que se 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 desmancha na primeira esquina. Estarão ainda as licenciaturas no sonho da formação profissional para a juventude brasileira e catarinense? Quando você coloca ali que tem 400 mil vagas, mas que foram ocupadas só não sei quantas, e a gente vai vendo, vai vendo, cada vez vai diminuindo mais, aí a gente tem que perguntar, isso está no sonho, está no ideário social, ser professor, ser professora, como é que a gente faz, é uma questão interna da nossa organização ou é uma questão estrutural, conjuntural, que a gente precisa discutir quando faz debate de formação de professores? Na hegemônica concepção de estado mercado que temos hoje, como fazer frente à progressiva desmobilização da formação profissional nas áreas humanas, sociais e da educação? Nós não estamos com crise só na formação profissional, nós estamos com crise nas áreas sociais, nas áreas humanas, o Celso falava na filosofia, aqui, nesse tempo estranho, as escolas, os currículos jogaram fora, quer dizer, nunca aproveitaram muito, mas agora sim, escancaradamente, jogaram fora a nossa arte, a nossa cultura, a nossa capacidade de pensar filosoficamente, as nossas construções sociológicas, as nossas antropologias, porque tem um cara chamado Frank Bobbitt, lá em 1918, que diz que o currículo e a formação humana tem que ser na ciência, paradigma da ciência. O paradigma da ciência é absolutamente perfeito, mas ele não pode jogar fora o humano, a ciência só tem sentido se ela estiver a serviço do humano. bom, e em relação ao meu tempo, está acabando, mas eu falei um pouquinho só ainda, é uma pena, em termos de características de formação mais locais em Santa Catarina, eu avalio que o nosso maior desafio, um dos nossos maiores desafios, é de fato fazer o que estamos fazendo aqui, sentarmos todos juntos, criarmos estratégias institucionais e interinstitucionais articuladas, visando, pelo menos, imaginar, propor, forçar a barra para licenciaturas estruturalmente sustentáveis. Eu não abro mão de pensar licenciaturas estruturalmente sustentáveis, licenciaturas mas tem muitas por aí, professor fazendo formação tem muito, não está faltando quantitativamente, o que nós temos é um desequilíbrio das áreas e o que nós temos são projetos de formação que são muito mais relacionados com a precariedade da vida do que propriamente por uma escolha no sentido político mais amplo, acho que a gente precisa reconfigurar esse movimento. Todos sabemos que nós temos aqui em Santa Catarina e no Brasil tradição curricular e aí eu vou falar um pouquinho só de currículo que remonta os princípios de uma formação colonial. Como é que a gente faz os nossos cursos de licenciatura se deslocar da concepção colonial para uma concepção que valorize os nossos contextos, as nossas diferenças, as nossas culturas, que seja mais sincrônico, menos fragmentado, menos generalista, menos distante dos movimentos e dos problemas da vida cotidiana. O que nós aprendemos muito mesmo na nossa história tardia e fragmentada foi fixar currículos burocratizados, enjaulados, até aprendemos a chamar o currículo de grade. Ah, eu quero mudar grade curricular. Bom, não há maior enjaulamento do que pôr um conhecimento e uma formação humana numa grade. Então, eu recomendaria que daqui em diante, depois desse evento, ninguém mais falasse em grade curricular nesse plenário. Como é que os nossos currículos estão na vanguarda e estamos falando de formação de professor, não estamos falando de currículo de matemática, de física, estamos falando de formação humana. Como é que os nossos currículos estão abertos, dialógicos, dispostos num movimento para discutir, por exemplo, os temas mais sensíveis do contemporâneo? Que nós sabemos que um dos grandes nós da formação humana e da formação de educadores são os temas sensíveis que a gente, com os quais a gente precisa lidar. Então, faz necessário que a gente tenha um pouco também a coragem de mexer nesses modelos de formação, que não é só o currículo em si, mas é o modelo de formação como um todo, que vamos combinar, apesar de todos os nossos esforços, ele é anacrônico, ele é um currículo que conversa pouco com o movimento da realidade. Eu sei, Celso, sei lá meu grupo da UFSC, que a gente faz todo o esforço suficiente, mas, inclusive, a estrutura nos coloca também no emaranhado de condições administrativas, burocráticas, que nos permitem, inclusive, que não nos permitem, inclusive, fazer essas mudanças que precisamos. Mas eu já estou encerrando. Tem muita coisa para dizer aqui, eu ia falar muito ainda, mas eu quero dizer que, vou dizer uma coisa que talvez possa ser forte, mas eu vou dizer. Eu disse, será que eu tenho coragem de dizer isso? Mas eu vou dizer. Isso é para vocês, manter vocês atentos, tá? É uma estratégia. Santa Catarina tem sido exemplo nacional, tem gente que fala bastante que Santa Catarina é exemplo nacional para muitas coisas, né? E eu escrevi aqui, por minha conta é risco, que Santa Catarina tem sido exemplo nacional, sim, de acolhimento de políticas educacionais e reformas curriculares de concepção pragmática, como vimos recentemente, na implantação aligerada do novo ensino médio e a quase imediata recontextualização da BNCC no currículo base do território catarinense. Nós adoramos, nós fomos quase que um paraquedas das chamadas inovações educacionais e soluções educacionais, mas nós não avaliamos as repercussões e os impactos disso na formação profunda dos professores e das nossas crianças. e aí o Celso colocou aí os nossos, as nossas resoluções, as diretrizes, a de 2002, a de 2015, a de 2019, a de 2024, mas acho, Celso e colegas, que não obstante as diretrizes serem, elas são um pouco impactantes do ponto de vista daquilo que nos constitui como formação humana, eu penso que o que falta um pouco é a gente tomar o protagonismo para nós mesmos, por exemplo, e pensar Santa Catarina como um lugar de produção de formação de professores. Conversar, sim, com as diretrizes, etc., mas nós precisamos discutir o que é que nos constitui em Santa Catarina e enfrentar as grandes questões de natureza política, de natureza ideológica, de natureza econômica, que nos tem dificultado muito uma formação fundamentalmente de base ampla. Eu olhei os números, risquei todos aqui, mas, porque o Ulisse já fez um trabalho magnífico aqui de nos apresentar os dados, mas, assim, só para a gente ter uma ideia dos impactos das iniciativas. Tomei três programas em Santa Catarina, que eu acho que todos nós conhecemos. Unedu, Universidade Gratuita e Fundes. Todos nós conhecemos, não? Tem, né? Pode ser que eu esteja equivocado, e eu fiz uma busca muito rápida, mas eu constatei na minha busca, por exemplo, que o Unedu, o Programa de Bolsa de Santa Catarina, ele atende, no conjunto da sua aplicação, ele atende 21% somente do total do recurso nas licenciaturas. A Universidade Gratuita, de todo o conjunto que atende, eu tomei os dados lá, 17.116 estudantes em 2023, 5,9% são nas licenciaturas. 5,9%. E o Fundes, 7,3% atendem especificamente às licenciaturas. Eu teria aqui muitos outros dados, mas eu vou pular tudo isso, e já vou lá para o final, para as minhas, a ousadia das minhas conclusões. Deixei aqui uns 50% para trás, gente. Olhando para o horizonte e o futuro, vislumbro algumas alternativas que enfrentadas talvez possam contribuir para uma progressiva superação desse quadro. A primeira delas, obviamente, é construir uma discussão profunda sobre o nosso conceito catarinense de formação de professores. É preciso ter uma concepção de formação de professores de Santa Catarina. é preciso, e aí eu acho que tem aqui um grupo que estão anotando e buscando um monitoramento, um acompanhamento. Eu sei que esse é um trabalho bacana que está sendo feito. É preciso que sejam encontradas estratégias efetivas e institucionalizadas de articulação dos órgãos de gestão, das agências formadoras, dos legislativos, com vista à estruturação de uma política integrada e sustentável de formação de professores. A palavra sustentável está vindo sempre pelas minhas conversas com o Pazeto. Li o texto do Pazeto. Obrigado, Pazeto. É importante que estejam, é importante que sejam definidas medidas normativas e de regulação para estancar o crescimento desordenado da oferta de formação de professores, descompromissada dos fundamentos que assegurem a educação como bem público. e bem público, eu estou me referindo claramente aqui aos cursos presenciais de caráter público, não precisa ser instituições juridicamente públicas, mas instituições que tenham espírito público. E aqui eu quero chamar muita atenção para o sistema CAF, com o seu espírito público histórico profundo, que nós nos orgulhamos tanto. Precisamos urgentemente produzir dados mais específicos e detalhados sobre formação de professores em Santa Catarina. O INEP é importante, mas o INEP mapeia o Brasil inteiro. Então, tem que tomar esses dados do INEP e esmiuçá-los não na lógica apenas numérica quantitativa, mas na lógica qualitativa. precisamos criar o que estou chamando de fórum interinstitucional e intersetorial sobre formação de professores, como estratégia de articulação pedagógica e política e também como alternativa de elevação dos atuais patamares de ação dos fóruns de licenciaturas que são importantes, mas fazem discussão mais pedagógica, fazem discussão não com a pegada política que nós precisamos. É preciso que sejam ampliados os mecanismos de regulação e controle, inclusive jurídico, no que se refere à qualidade da carreira docente. Não é possível que no Estado que nós estejamos com 71% dos professores em caráter temporário, nós possamos não desenvolver algum controle no sentido de que haja estancamento desse indicador, porque esse é um dado impactante demais. Importante que a FAPESC, como órgão de fomento, estimule o desenvolvimento de estudos e pesquisas especificamente sobre formação inicial e continuada de professores em Santa Catarina. É preciso ter rubricas próprias sobre formação de professores, é preciso criar esse campo como campo estrategicamente no âmbito da política. Faça necessário que os programas de estímulo e fomentam a educação superior garantam percentuais mínimos de investimento exclusivamente para as licenciaturas e formação continuada de professores. E que as IES, as nossas queridas instituições de ensino superior de espírito público, sejam estimuladas à ampliação da oferta da licenciatura com qualidade. É a retomada dessa oferta. Porque as nossas instituições também são tomadas por essas pressões todas. Portanto, também que as metas e expectativas de desenvolvimento regional, tão propaladas nos nossos PDIs, das instituições de ensino superior, se efetivem na forma de formação de investimento e formação sustentável e consistente de professores, nosso principal ativo do desenvolvimento social. E que os programas de pós-graduação sejam direcionados enquanto inserção social, predominantemente para a formação de professores em articulação da educação básica. Minha última frase da noite. Não podemos seguir a formação de professores e da formação humana na mesma racionalidade de exploração que o mundo do capital segue para tratar o planeta. Uma das formas de maltratar cruelmente o planeta é de lacerar a formação humana. E mais cruel ainda, talvez pudesse ser, tratar mal aqueles e aquelas que se dedicam ou que buscam se dedicar à formação de quem educa. Obrigado, gente. Muito obrigado, professor Juarez. Tenho certeza que foi uma fala esclarecedora, mas também da mesma forma provocativa. Eu vou só para título de organização, então, as pessoas que desejarem fazer questões ou comentários aqui aos nossos dois palestrantes, podem se dirigir e fazer a sua inscrição com o Wilson Ney, que está aqui ao lado, e depois se dirigir ao próprio microfone. Mas eu, de imediato, gostaria também de falar rapidamente algumas palavras, em virtude também do nosso horário e também da abertura ao debate, e dizer que nessa noite, acho que nós fomos contemplados com duas palestras que trouxeram, por um lado, dados quantitativos do INEP, mas que eles são significativos e muito provocativos para a gente pensar a educação superior e também a formação de professores. E o professor Varez nos traz uma reflexão muito qualitativa. E eu acho que esse nexo das duas falas é exatamente entender que a formação de professores, ela tem uma dimensão quantitativa e que ela precisa ser observada, dados, inclusive, ao nosso plano nacional de educação. mas isso deve ser feita com qualidade de oferta. Então, veja bem, eu gostaria de chamar aqui alguns pontos muito mais reflexivos. É impressionante a formação superior, e acho que o professor Juarez tocou em alguma medida aqui, em que nós, exatamente no momento histórico do país, ainda com muitos desafios e muitas contradições, mas é um momento histórico das últimas décadas, que nós tenhamos uma chegada mais maciça, Ulisses, de jovens de classe menos favorecidas, carentes, que foram cerceados desse espaço formativo, por questões sociais, questões estruturais, enfim, uma série de questões que todos nós sabemos. Mas o mais interessante, eu vou puxar o currículo, que nós estamos privando esses jovens, de maneira geral, de uma boa formação. E quando eu falo aqui de uma boa formação, é uma formação tecnicista, mas uma formação que seja ampliada, que tenha as condições de entender minimamente, de forma crítica, a sociedade, e não que tenha um enxugamento desse aspecto formativo. Então, veja, o momento em que nós temos uma chegada maior dos nossos jovens, sobretudo, dessas classes que foram historicamente excluídas, a gente tem um enxugamento do aspecto formativo. Não só na diminuição de carga horária, mas, sobretudo, dessa dimensão humana. Eu não preciso dizer aqui que são componentes de ordem filosófica, sociológica, ética, humanista, ambientais, e assim por diante. Afinal de contas, essa é a pergunta que a gente precisa se fazer nesse momento que a gente está aqui. e eu vou referendar a pergunta que o professor Juarez fez. Quem está formando as gerações? Porque, no final das contas, essa geração também é a geração que educa os nossos filhos. E aqui está o âmago da questão. E o âmago de um sentido societário, um âmbito, né, do que é um projeto de sociedade. Não é que nós não temos projeto de sociedade, nós temos projeto de sociedade. Basta a gente entender qual que é o projeto de sociedade. E, portanto, e, portanto, sobretudo, que tipo de professores, e agora vamos falar especificamente de professores, que tipo, que perfil de professores nós queremos educando as gerações futuras? Nesse caso, o meu filho, os nossos netos. Comprometido. Bom, então veja, né, Ulisses, é um dado que chama a atenção. eu vou recuperar aqui, tu me corrija se eu estiver enganado. Quatro milhões de vagas. Quatro milhões de vagas para licenciaturas. Percentual de vagas preenchidas, matriculadas, né, Ulisses, se eu entendi direito. Seiscentos mil. aproximadamente, duzentos e oitenta mil formados. Ainda que a discussão não seja aqui sobre permanência, mas há algo a ser discutido. Há algo a ser discutido pela massificação. E aqui eu também quero parar, porque eu quero abrir ao debate. Mas há uma discussão que nós precisamos fazer firmemente. a relação entre massificação, oportunista, desse que o professor denomina como macro-mecanismos, oportunistas, que expandem um excesso de vagas com o enxugamento formativo, com a dissolução de teoria e prática, com o acabamento de experiências. Ora, isso não é democratização. Teoria crítica já explica muito bem a relação massificação e democratização. então a gente precisa discutir horas. Que democratização a gente está falando, que qualidade a gente está falando, para depois a gente não ter que fazer cursos de instituições que não são universitárias, que não são de instituições reconhecidas pelo campo acadêmico de formação continuada, porque a gente diz, eles têm fragilidades e têm lacunas da formação inicial. Formação continuada em serviço ou pós-graduação, tem que ser um sentido de ampliação, não para superar lacunas formativas inicial. Bom, eu aqui teria muitas outras coisas, Ulisses e Juarez, para trazer aqui e também fazer perguntas, mas eu gostaria de convidar, então, para fazer a sua intervenção, a sua pergunta, o professor Pazeto. Professor Pazeto, sinta-se à vontade. E nós vamos fazer um eixo de três questões e depois passamos aqui para vocês. Pode ser? Desculpe, não é distinção, não. É que eu preciso de um apoio para poder conversar. Eu queria ficar de pé e aí não me sinto seguro. o tempo cuida de estragar a realidade das pessoas. Eu estou nessa fase. Eu sou o professor Pazeto, aposentado da UDESC e vivo cuidando de estudos e aprofundando questões. Duas ou três questões. Uma, o professor Ulisses, com toda a competência, trouxe esse levantamento todo. eu fiz por 12 anos bases. Avaliação institucional de cursos superiores no país todo, etc. Muitos dos senhores devem ter feito a mesma coisa que eu. E em 2019 ou 20, depois de ficar um ano na CTA também, eu não voltei mais a avaliar cursos superiores e nem instituições universitárias. Uma das razões, não é a única, mas foi uma forte razão. é pelo fato de, ao longo desses 10, 12 anos de avaliação, aquele componente de avaliação com caráter pedagógico, que está muito explícito na legislação, cuidava-se de fazer isso muito bem e dava para fazer muito bem da forma presencial. pessoal, à medida que virtualizou-se toda a visita em loco, que é uma visita diferente, essa visita virtual em loco, eu também parei de fazer avaliação por uma razão e aí vai a minha pergunta. Será que hoje as avaliações virtuais como vêm sendo feitas continuam mantendo o caráter pedagógico que toda e qualquer avaliação deve ter? Essa é uma questão. A outra, o caro colega Juarez, nas ênfases sucessivas aparece a palavra formação sustentável e algumas vezes sustentabilidade. E vai aí a minha pergunta, será que realmente diante deste caos em que a educação e a formação vêm vindo sucessivamente, o que se está faltando é de educação e formação para a sustentabilidade? Que é um dos temas que você até fez referência, mas não é por isso. É a convicção que permeia toda toda a nova realidade recente, mundo a por. ODS que é uma coisa, sustentabilidade que para mim é outra coisa, e uma coisa está subsumindo a outra. Em nome de sustentabilidade só se fala em ODS, objetivos do desenvolvimento sustentável, que não é a mesma coisa, mas é porta de entrada. Mas não é a mesma coisa e ninguém fala em sustentabilidade. Será que o que estamos precisando realmente é de formação e educação para sustentabilidade no sentido mais amplo e complexo do termo? E uma terceira questão, que isso ela é aberta. O que que nós estamos fazendo com autonomia universitária, com escola, que tem autonomia com sistemas educacionais, federal, estadual, municipal, para ficar nesse enquadramento, que são sistemas autônomos, colaborativos ou não, é outro capítulo, mas estão citando isso com fontes de lei. E é que estamos fazendo com as nossas autonomias, ou que não estamos fazendo nada em nome de ter autonomia. São três questões para debate. É melhor não ter respostas, é ter debates. O pior da resposta é que ela feche o circuito. O melhor é a pergunta. Obrigado, professor Pazeto. Vamos fazer o bloco de três questões, então eu vou convidar a professora Rinalta para que faça sua intervenção. Rinalta, boa noite. A minha intervenção a princípio, primeiro, primeiramente, eu fiz dois ENADs, fiz quando me formei em biologia e também quando me formei em química. Só que a gente não entende muito quando está lá a importância de estar fazendo, contribuindo e participando. E eu fiquei assim muito encantada com os dados, com os levantamentos e eu queria dizer para nós aqui na Assembleia para aproveitarmos esses dados. Então a minha pergunta vem nesse sentido. Como é que a gente vai poder usar esses dados tabulados riquíssimos? Hoje eu faço mestrado em saúde coletiva e fiquei muito encantada de saber de tantos dados tabulados que às vezes a gente não tem esse conhecimento. então a minha pergunta é como é que a gente vai usar isso, esse conhecimento que está aí para ser usado e também como é que a gente vai levar isso lá para o estudante? Porque quando a gente faz, a gente quer meio forçado, tem que fazer tal, mas se a gente tiver esse conhecimento de que vai se trazer, vai se ter todo esse conhecimento aí do curso, do aluno e de tabular todos esses dados, eu acho que vai melhorar também o entendimento da gente enquanto aluno, enquanto está lá na formação para participar e para dar mais valor. Obrigada. Nós que agradecemos, obrigado professora Rinalta, isso acertei? Rinalta. Ok, desculpa, enfim, desculpa a pronúncia. Muito obrigado. E gostaria também de convidar então o professor José Antônio para sua pergunta e intervenção. Boa noite a todos, professor José Antônio da Crede Laguna, professor de matemática não consegue ficar quieto diante de tantos números, tantos dados riquíssimos, como a professora Rinalta já falou, e aí nos vem algumas, não digo conclusões, mas leituras a partir daqueles números, milhões de vagas disponíveis, apenas 1% de entrega. Dá para nós afirmarmos que teremos em pouco tempo um colapso de professores formados, digamos assim, atuando. Diante de toda a complexidade que o professor Juarez nos apresentou também, há tempo, a curto prazo de nós revertermos esse caminhar. Obrigado, só para a gente provocar mesmo a discussão. Ok, muito obrigado para o senhor José Antônio, excelente também pergunta. Eu vou passar de imediato então aqui as colocações dos nossos palestrantes, começo pelo Ulisses e já logo após o professor Juarez. Professor Ulisses. Bom, vou tentar ser bem objetivo aqui para a gente conseguir de repente ter mais uma sequência de perguntas aí. Sobre a questão da avaliação virtual, professor Pazeto, ela surgiu, só relembrando aqui o histórico, ela surgiu primeiro como uma exceção, porque ali durante a pandemia a gente não tinha como mandar os professores presencialmente, depois ela inclusive entrou na lei, a lei dos sinais nunca tinha sido alterada antes, foi alterada para incluir essa possibilidade lá, com algumas exceções de quatro cursos da área da saúde ali que tem que ser necessariamente presenciais. E hoje ela é uma necessidade pelo volume de avaliações que a gente precisa fazer. Nós já fizemos vários estudos, por exemplo, comparando um conjunto de avaliações virtuais com um conjunto de avaliações presenciais de características semelhantes para verificar alguns indicadores específicos que estavam sempre com notas mais altas ou mais baixas a depender da modalidade e tal, isso não se demonstrou. em defesa da virtual pesa também o fato de estar tudo gravado e termos as evidências e permitir inclusive que se eu precisar entrar em uma avaliação em qualquer lugar do país a qualquer momento eu consigo e também para depois as fases recursosais elas têm mais evidências e tudo mais. Mas nós sabemos que a presença do avaliador também faz diferença. então não deu tempo de detalhar mas nessa proposta que a gente está construindo de termos por exemplo instrumentos com um conjunto específico de objetos de avaliação para os cursos daquela determinada área por exemplo as licenciaturas dentro desse projeto estaria também uma revisão do fluxo da avaliação para que eu não precise mandar uma comissão para fazer a autorização da pedagogia outra para fazer o reconhecimento da licenciatura em matemática e de repente ao final do ano eu fui 10, 12 vezes na mesma instituição com olhares diferentes e de repente vem acho que tem PIs aqui ou coordenadores de curso que vão dizer assim a comissão da licenciatura em física deu nota tal para as salas de aulas e a de química deu outra nota diferente e eram as mesmas salas de aula então a ideia vai muito no sentido de termos uma comissão mais ampla de docentes de todos os cursos ou enfim dos cursos daquela área que façam uma visita e já avaliem todos os cursos da área daquela mesma instituição híbrida para conseguir o benefício das duas partes porque eu vou precisar de uma comissão maior e coincidir as disponibilidades de todos os avaliadores para fazer uma visita no mesmo momento também é difícil mas se eu tiver parte presencial parte virtual que é uma experiência que já existe por exemplo no âmbito do Arco Sul isso seria resolvido professora Rindalta sobre acho que o comprometimento do estudante com o Enad eu acho que isso é importante mesmo é um dos pontos que a gente precisa continuar discutindo eu não tenho uma resposta pronta o que eu posso dizer é que acho que o Inep e as instituições de educação superior tem uma responsabilidade de continuar divulgando e informando os estudantes sobre a importância e a relevância desses resultados a contribuição que ele pode dar ali como um dever cívico até mas mais do que isso eu sou professor também eu sei que o Enad é uma prova ainda pouco conhecida então realmente é difícil o estudante ter vamos dizer assim o conhecimento de todo o impacto que aquilo pode causar a gente tem tentado do lado do Inep com redes sociais televisão rádio tudo mais mas precisa de um contato institucional que eu acho que é importante outro ponto que a gente não entrou muito aqui na fala mas que é específico da proposta do Enad das licenciaturas é que ele passe a ser anual não a cada três anos como ele vinha sendo sendo anual e a avaliação da prática na verdade é semestral a depender de quando o estudante está fazendo o estágio a estimativa é que todos os estudantes de todas as licenciaturas passem pela avaliação então quando isso entra também na rotina do estudante eu acredito que vai tender a levar a uma participação mais importante até porque a gente vai poder passar a usar o resultado do Enad para outras coisas por exemplo programas de seleção para mestrado na área de educação por que não pedir a nota do Enad já que todo mundo vai passar a ter a nota do Enad então a gente começa é só um exemplo de uma política específica mas que poderia passar a ser usada e por último sobre a pergunta do professor José Antônio será que nós já teremos ou temos um apagão e há tempo de remediar eu acho que a gente está com o cronômetro batendo na meia-noite essa reunião aqui ela é fundamental por causa disso porque a ação tem que ser agora para a gente não coletar esses prejuízos depois além da falta dos professores eu mostrei ali que temos dados muitas turmas estão com professores não licenciados nas áreas além disso tem todo esse problema das aposentadorias no curto prazo o problema de quem está se formando esse dado eu não trouxe mas será que quem está se formando nesses cursos de formação em massa de fato quer ser professor mesmo que tiver vaga ele vai querer assumir a profissão porque hoje se a gente considerar todos os concluintes dos cursos de licenciatura no Brasil algumas áreas nós não temos concluintes suficientes mas para a maioria nós ainda temos só que se nós considerarmos só dos presenciais nós não temos para nenhum se a gente fizer qualquer tipo de recorte pela nota do ENAD vai ser só 5 só 4, 5 só 3, 4 não temos também então a gente precisa tomar essa decisão agora obrigado professor Ulisses passo já professor Juarez então vou tentar aqui em 2, 3, 4 frases porque estamos todos também no limite do tempo amigo Paseto formação sustentável é aquela que nos possibilite inclusive pensarmos sobre a nossa forma como nos colonizamos forma como nos colocamos antropocentricamente em relação ao mundo e em relação ao nosso egoísmo enquanto predominância no mundo que nós somos apenas parte então eu penso que é uma é uma é preciso uma racionalidade uma racionalidade outra uma lógica outra para uma formação de professores sustentável eu acho que nós temos os elementos teóricos para isso só que é o acesso a esses elementos teóricos são confrontados com interesses outros que você sabe muito bem quais são e com relação a autonomia universitária é embora juridicamente isso ainda esteja presente mas ela se ela se pragmatizou acho que a universidade ela se transformou numa universidade mais do ponto de vista do pragmatismo uma universidade mais utilitarista e com isso ela também vai cedendo espaço na sua autonomia para atender as pressões dessa lógica perversa desse mundo que cada vez mais reduz a existência a sua relação com a empregabilidade com posição social etc a universidade vem se curvando a isso quando ela já teve o seu tempo de ser protagonista e agora ela segue demanda se adapta a demanda então é isso acho que a gente tem muita coisa para discutir agradeço muito e me coloco sempre à disposição obrigado professor Juarez pela resposta também devido ao adiantado tema então a gente se encaminha para o final mas eu gostaria então em nome do do GT que organizou o evento e especialmente em nome do professor Odilon e o professor Elcio que trabalharam incansavelmente na articulação na articulação e também no envolvimento de todo o GT de trabalho agradecer ao Lices pela palestra e ao professor Juarez igualmente pela palestra numa noite muito produtiva significativa em que nós saímos de um lado chocados mas também com uma perspectiva professor José Antônio de que embora seja meia noite eu acho que a gente tem condições a partir deste local construir materialmente uma boa proposta de formação de professores e dessa forma finalizo e paz de imediato a palavra ao cerimonialista Oi obrigado aos componentes dessa mesa pelas apresentações encerramos assim o primeiro dia do seminário avançado de formação de professores para a educação básica subsídios para uma política catarinense convidando a todos para estarem conosco amanhã a partir das 8h30 boa noite bom descanso a todos e até lá